Em São Roque de Minas, uma cooperativa foi furtada. De acordo com a polícia militar, os bandidos quebraram a parede do estabelecimento e furtaram defensivos agrícolas. Uma caminhonete da cooperativa também foi furtada. O veículo foi localizado em Alpinópolis. Bem, a polícia disse que os indivíduos chegaram ao local em duas caminhonetes, uma Amarok e uma Fiat Toro. As câmeras de segurança do local foram danificadas pelos bandidos prejudicando as investigações da polícia. Não havia ninguém no estabelecimento no momento da ação. A polícia militar de São Roque de Minas segue em busca dos autores.